A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para mim, a coisa mais importante na minha vida é ter momentos de felicidade. Eu não tento ficar pensando demais nesse momento. Eu tento esvaziar minha mente, pensar em coisas boas, relaxantes, para não ficar muito tempo sob pressão. A morte está próxima. Pode estar presente. Você largar um vício é difícil. Quando eu tomei o tiro lá na comunidade do Rio de Janeiro, eu lembro que eu senti que eu tinha sido baleado. Eu sabia que era um tiro. Eu não sabia onde tinha entrado o tiro. Fiquei no chão. E nesse momento eu pensei, bom, vou morrer. Quem nunca fez não consegue entender e quem já fez não consegue explicar. Eu acho que meus planos para os próximos anos é me manter vivo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí